Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Toca Life World Hoje a gente vai levar, Gabriel, o Gachi Para passear pela cidade Isso mesmo, faz tempo que o Gachi Não sai de casa, pra quem não sabe O Gachi é o nosso animal de estimação aqui no Toca Life E quem deu essa sugestão foi algum de vocês Aí nos comentários, muito obrigada Pelo comentário, e sempre que vocês quiserem Dar alguma sugestão é só Escrever nos comentários Vamos pegar o Gachi então, onde ele tá, Chi? Ele tá aqui na Casa Azul Ah, se tá na Casa Azul, vamos aproveitar e fazer o desafio do like Que vai funcionar assim Antes de carregar a tela da Casa Azul Você deixa o seu like, esse é o tempo, entendeu? Sem pensar, clica, Chi Começou, deixa o seu like O tempo tá passando, o tempo vai acabar E você não vai deixar o seu like E você não vai conseguir completar o desafio Nossa, tá demorando, hein? Dá pra completar o desafio, hein? Dá pra deixar uns 6, uns 7 likes Acabou! Acabou! Não vou nem perguntar se você conseguiu Completar o desafio Porque se você não clicou no like É porque você realmente não quis Isso me deixa muito triste Não fica triste, Gabi Porque a gente já tá aqui na nossa Casa Azul, ó Aqui E olha só como eu estou, Gabriel Aqui já com o Gachi Ah, sim! Oi, Gachi! E a gente vai levar ele pra passear Chi, cadê o João Pedro e a Xerilim? Não, não vou levar eles não, Gabi Não, só tô perguntando onde eles estão Estão na Casa dos Avós Ah, ok Senão é muita coisa pra carregar Muita gente! Muita! A gente ia perder um ou outro Com certeza! E provavelmente seria o João Pedro e a Xerilim Que iríamos perder Então vamos levar eles, Gabi, lá pro pai? Eles? Não! Ele? É o Gachi, é o Gachi Não, não late não, Gabi Nem mia! Ele faz barulho de nuvem, né? Ele faz um barulho de nuvem, Gabi Porque ele é praticamente uma nuvem Seria Mais ou menos assim, Gabi Tá bom Então vamos lá Vamos levar o nosso É... Pet? Pet? Pet, pet E a Aide quer falar que não é pet, né, Gabi? Claro que é pet Porque nós vamos levar ele para o local de pets Ok, perfeitamente Então tá Vamos levar aqui, Gabi Comecemos com isso, Chi Essa parte aqui, Gabi, ó É toda pra pet, tá vendo? Até o restaurante? Depois vamos levar ele pro restaurante Sim, vamos levar ele pro restaurante Porque a gente só frequenta restaurantes que aceitam pet nuvens Isso, exatamente Antes, Gabi, eu acho que a gente deve levar ele no veterinário pra ver se tá tudo certo Tá bom Então é aqui, ó Boa ideia, Chi Boa ideia, né? Olá, doutores, tudo bem? Boa tarde, bom dia, tudo bem? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E esse é o canal Gabriel e Shirley Nós viemos aqui trazer o nosso pet pra saber se tá tudo bem com ele Sim, faz tempo que ele não sai de casa, sabe, doutor? E aí a gente resolveu passear com ele Isso Mas a gente quer saber se tem algo de errado Falou, coloque na mesa que eu vou examiná-lo Ah, tá Vai pra lá, gachiço Ele tem... Doutor, ele tem medo de injeção, doutor É verdade Quando ele fica com medo, ele cresce Isso E também quando ele fica feliz, ele cresce E quando ele fica com raiva também, ele cresce Não disse nada, ele? Ele falou que tá acostumado Vai aplicar uma injeçãozinha ali Na cabeça, Gabi Ah Ótimo Ele já não tá mais com medo, muito bem O que você falou, Chi Falou pra gente se a gente quer dar banho nele Quero Ah, isso acontece mesmo Quando ele também vai tomar banho Isso, daí ele também fica grande É Fica gigante Já ficou pequenininho, Gabi Acho que já tá na hora de... Já tá se acostumando, né, Chi? É, já tá, já Certo Muito bem Ah, ele gosta também de ficar em cima da cabeça das pessoas Do gachi O gachi, ele é muito engraçado Vamos ver o que tem mais aqui Vamos Ah, Gabi Quantos animais? Quantos animais? Cuidado Calma, bichano Sai pra lá Sai, bichano Não, gachi Não Olha a briga Não Solta Pera Você jogou ele no lixo Eu joguei sem querer ele no lixo Gabi, não pode fazer isso Ele é o pet de alguém E agora? Gachi, vai logo ver se você quer ir no banheiro Ai, gachi, você também, né? Quis Quis Fez xixi Tava apertado, gachi Fez cocô também, Gabi Agora põe ali no saco de lixo pra jogar o lixo fora Ah, Chi, eu não vou pegar Preciso de uma pazinha Não tem pazinha, Gabi Não, não Limpei o xixi É o xixi só Cocô não limpou, não Cocô não tem jeito, né? Aqui, Gabi Não, Gabi Você pega esse saco Tá E coloca aqui dentro E amarra Ai, credo Não tô conseguindo Não quer amarrar, Gabi Jogar assim mesmo Gabi Credo Joguei, Chi Pronto Pronto Então vamos, Gabi Beleza Tchau, obrigada Ah, tem que pagar, Gabi Ah, isso que ele ia falar Passa o cartão Tudo isso, gachi custa Deixa o gachi, Chi Devolva meu dinheiro Não, não Gabi, é assim mesmo, você acha que é barato? É verdade, tá bom Não é barato Obrigado, gente Tchau Vocês foram ótimos Vocês foram incríveis, tá? Agora vamos levar ele pra se divertir, né, Gabi? Vamos, hora da diversão Yeah Vamos levar ele pro parque Pro parque O gachi ama parques Ama, ama parque Olha, Gabi Quantos animais aqui Que legal Você tá se sentindo bem? Eu tô Então, você tá no lugar certo Não, Shirley, eu tô porque o gachi tá feliz Tá feliz, gachi? Tá feliz Quando ele fica feliz, o gachi aumenta de tamanho Olha, Gabi, o que eles estão fazendo? Todo mundo estranha o gachi Com licença, moça Você me empresta aqui o seu graveto? Obrigada Você pode ir pra lá com o seu cachorro? Gachi Olha aqui Presta atenção, gachi Pega Gachi, pega Vai, amigão Onde? Gente Por que que ele não pegou, Xi? Não sei, Gabi Ele não tá aprendendo de... Gachi, vem aqui Agora ele vem Ele sabe Quando eu chamo, ele vem Que canuvem é essa? Isso Cachorro com nuvem Não é canuvem nada Cachorvem? O que você vai fazer, Xi? Ensinar novos truques? Não, eu vou Vou vir aqui, Gabi De novo, gachi Tá apertado, né, amigão? Eu vou ensinar um novo truque pra você, gachi Olha só Agora o truque é o seguinte Tá vendo essa gangorra aqui? Você vai pra um lado, amigão E desce no outro Será que ele consegue, Gabi? Muito simples Vai lá, gachi Isso Ele tá dando certo Tá dando certo O Gabi Fiquei aqui O gachi ficou com medo Não vai, né, Gabi? Será que eu chuto? Não Não Gachi, por que você não foi? Agora ele vai É? É Tá, vai lá, gachi Vai 1, 2, 3 e... Vai Acho que ele fica empolgado, Gabi É emocionado Aí não dá certo, entendeu? Você acha que é isso? Eu acho que é isso Ou será que é medo de altura? Não, não Acho que é isso mesmo E ó, Gabi Tem mais Eu tô sentindo que ele tá com fome O que é isso? O que é isso? O cachorro foi ali Caçoar da nuvem Ah, mas eu também caçoaria Se eu fosse ele É uma nuvem boba dessa Que não faz nada, Gabi? Não fala assim do gachi Ele tá... Ai, xiii Eu não choro não, Gabi Eu choro por ele, xiii Porque você falou assim do gachi Para de ser bobo Vamos mais pra lá Pra ver o que tem mais pra ele Agora sim, gachi Nada Nossa, será que ele vai... Nossa Ele vai, Gabi Daqui a pouco ele vai começar a chover Vai, vai de tanta água, né? Porque se molha, né? E chove a nuvem Tá certo Verdade mesmo Ele tá feliz, viu, Gabi? Ai, que bom Olha como ele se diverte Ah, Gabi Ou ele não tá se afogando, Gabi? Será? Eu acho que ele tá se afogando Não, meu Deus Vai com a Gabi Deixa comigo Gachi, vem aqui Gachi Gente Ai Amigão Tá tudo bem? Você achou que ele tava se divertindo? Eu achei Gabi, coitado Vamos embora daqui, Gabi Eu não sabia que ele não sabia nadar Vamos pra outro lugar, Gabi Perigosíssimo esse parque Perigosíssimo Perigoso Vamos levar ele, Gabriel Pra gente comprar alguma coisa pra ele Lá no mercado Tá Que aceita animais Vamos, é claro Chegamos Olá, pessoal Olha quanta coisa tem aqui, Gabi Eles aceitam animais aqui mesmo, Chile Olha, Gabi Aceita Deixou você entrar? Mais outra vez? Eu que ia fazer essa piada com você Eu sei, eu sei Você roubou minha piada Ah, eu vou comprar um brinquedo Aqui, Gabi Isso daqui deve ser bom Espirra nele Ah, ficou feliz, Chile Gachi, vem aqui Ele ficou emocionado E ele viu tantas coisas que podem ser compradas pra ele, né, Chile? Olha Ah, escovando, Gachi Ele tem pelos? Claro que tem Achei que ele era uma nuvem Ele é uma nuvem com pelos, Chile Esquisito isso Ah, vamos comprar o que pra ele comer, Gabi? Pra levar pra casa, né? Ah, que tal se ele comer esse sapo? Não Uma nuvem Você acha que nuvem come sapo? O que que nuvem come? Vamos pensar Minhoca? Raios? Hum O que que pode ser que ele coma? Algo ele tem que comer Será que ele come mesma comida que nós humanos? Não Ah Então é isso que nuvem come Então vamos dar mais comida pra ele Vamos Pirulito Gabi, agora eu vou levar pra ele também comida de cachorro, então Será que ele come comida de cachorro? Ah, ele deve comer Vamos tentar Faz o teste Aqui, ó Comida de cachorro Vê se ele come Ah, ele come E de gato, ele come? Será? Acho que come E minhoca, será que ele come? Vamos levar Mas será que abre? E néctar de abelha, será que ele come? Pera, Gabi, será que abre a minhoca? Abre Vê se ele come Vamos ver se ele come Ele come Come, então vamos levar um pote de minhoca, sim Vamos, vamos sim E esse daqui ele bebe? Ah Que bonitinho É suco de mel Então vamos levar esse daqui, Gabi Tá Certo? Vamos pagar aqui no caixa Aqui está Não tem ninguém Vamos levar então assim mesmo Certo Agora, Gabi, vamos levar o gachi Para tomar um sorvete No shopping Certo? Vamos, amigão Opa Gachi Vem aqui, gachi Gabi, ele come Jolati E mia, Gabi Nossa, agora ele virou um leão Que pássaro Mas gente Ele é todos os animais Deve ter sido os alimentos que a gente deu para ele Com certeza Porque a gente deu minhoca A gente deu ração de gato, de cachorro Aí ele foi fazendo isso Oi, tudo bem? Vê um milkshake para a gente, por favor Que isso? Não sei, Gabi Por que que fez isso? Aqui, Gabi Obrigado, eu acho Oi, o gachi já tomou O gachi ama milkshake Moça, vê mais um milkshake, por favor Já acabou o milkshake, já Por que que ela está brava? Não sei Ela está com cara de brava, Gabi O que que está acontecendo? Eu vou perguntar para ela Moça, o que está acontecendo? Ah, o que está acontecendo? Ah, o que aconteceu? Ele falou que aqui não pode ir em pets Não, você não está entendendo Ele não é um cachorro Ela falou que odeia todos os tipos de animais e pets Não, mas ele é uma nuvem Olha aqui Mesmo que o meu gachi seja um gato, um cachorro ou uma ovelha Ele vai ficar aqui e pronto Gachi Cuidado Também não é assim Segura ele, Gabi Ah, ficou feliz Ficou feliz Não siga o passo de papai Não siga Acalmou, queridão? Ele pegou todos, Gabi Ele acalmou? Acalmou Ai, que bom, né? Então agora, Gabriel Vamos voltar para casa E quem sabe levar o gacho para outros lugares Como, por exemplo, o restaurante chique da cidade? Podemos Será que o restaurante chique da cidade aceita nuvens pets? Não sei Podemos descobrir Se você quiser escrever aí nos comentários Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito De seguir a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela A gente se vê no próximo vídeo Tchau